Olá meninas, tudo tranquilo com vocês? Então, vamos cozinhar bifezinho de picanha igual da churrascaria. Primeiro passo, escolha uma boa picanha, que não seja muito gorda, que não seja muito magra. E o corte dos bifes é assim, um centímetro, mede no dedinho, não pode ser muito fino e nem grosso demais. Uma espessura suficiente para você fritar a carne, ter aquele aspecto vermelhinho por dentro e não cozinhar, né? Que nós queremos fazer um bife de churrascaria em casa. Então, o primeiro passo é escolher uma boa carne e cortar de acordo. Outra coisa importante é que a carne esteja levemente congelada. Isso vai facilitar muito na hora de fazer o corte dos seus bifes. Na hora de temperar, apenas sal. Eu gosto de comprar o sal grosso e passar ele no liquidificador em casa, para que ele fique mais fino. Facilita na hora do uso. Na hora de fritar, apenas azeite muito quente, para fazer aquele famoso... Aquele choque na carne. Não vire a carne. Deixe fritar bem um lado e depois vire o outro lado. Retire os bifes e use essa gordura para fazer o molho. Eu usei apenas cebola, uma colher de molho shoyu e pimenta para temperar. Apenas isso. Apenas isso. Música... Música... espere a cebola caramelizar antes de adicionar os temperos restantes ela vai ficar com aspecto caramelizado maravilhoso prontinho você tem uma carne suculenta um molho de cebola caramelizada é só servir e esperar receber os elogios pensou que eu não ia te mostrar o corte da carne não é olha só que delícia faz você também depois me conta deixa seu recadinho nos comentários tchau tchau xalom até o próximo vídeo e aí Legenda Adriana Zanotto